Muita paciência, né? Muita paciência, que a gente tá tendo uma grande chance aí, né? Deus tá dando uma grande chance pra todos nós. Vamos orar pelo melhor pra todos os nossos irmãos. Não importa qual a sua condição, qual a sua mentalidade, a gente tem que sempre desejar o melhor pro próximo, né? Todos nós somos irmãos, filhos de Deus, né? Cada um tem a sua justificativa, tem os seus atos, né? Tudo tem uma justificativa. E a gente também pedia aos nossos líderes governantes, né? Maior responsabilidade, que eles estão lá no poder pra servir a sociedade, né? A responsabilidade tem que servir a sociedade, não só a eles, né? Muitos estão servindo só a si próprios, né? Pensando só em si próprios, com egoísmo, esquecendo dos que precisam, né? Dizem que realmente precisam, né? São muitos que não precisam, né? Passando fome, estão desempregados, passando por várias dificuldades, né? E às vezes não tem... Cada um com sua situação, né? Mas tem aqueles também que não tem... Não tem o que fazer, né? E acaba partindo pra violência, partindo pra... Né? Porque a gente tá vendo aí, né? Tem gente de pessoas que não tem outra escolha, né? Aquela questão toda, né? E acaba se corrompendo, né? E cada um com sua condição, né? E outros vão um pouco se desviando do caminho, né? E a situação é complicada, né? A gente sabe que socialmente não tá nada fácil. Tá muito desequilibrado, né? Esses efeitos aí do que a gente tá passando, né? É uma onda de violência, né? Mas, assim, é... Qualquer isso aí, nossos líderes, né? Todos os nossos governantes, nossos políticos... Assim, vocês não esquecerem das suas responsabilidades como... Como líderes, né? Durante a sociedade. A gente vê muito o karma do Brasil, né? O karma político do Brasil, né? Essa questão da corrupção, né? A gente vê muita hipocrisia, né? No meio disso tudo aí... E a gente vê muito... A falta de atuação, né? Do que a gente teria que servir... Eles teriam que servir à sociedade... Combater as mazelas, né? É o papel deles, né? Eles estão lá pra isso. A gente coloca eles lá no... No poder pra isso, né? Mas... Acabam desviando do caminho, né? Se corrompendo. Os trevorosos, né? Eles vão lá e... E onde tem um poder, né? Onde tem muito dinheiro... Os trevorosos, eles infiltram ali... E aí... Manipulam, né? E dominam. Muitos não conseguem... Ficam presos nisso, né? Mas aí a gente tem um livre-arbítrio que Deus deu, né? Pra escolher entre o bem e o mal. Então é uma responsabilidade nossa, né? Pra todos nós aqui. Escolher entre o bem e o mal. E... Escolhendo esse caminho... Cada um com suas consequências, né? Tem que ter responsabilidade quanto a isso, né? E... É isso aí. Principalmente quem tá lá em cima, lá no poder, né? Você fala que tá no poder. É... Entender que... Vocês não podem esquecer das suas responsabilidades perante... Os que necessitam, né? Não é isso? Os que necessitam, né? Precisa muito... Das suas responsabilidades... Da ajuda de vocês aí... Quem tá no poder... Aquele que passa fome... Aquele que sofre... Todos os dias... Pra sustentar... Suas famílias, né? Entendeu? Muita gente sofrendo aí... Passando fome mesmo... Muita gente na miséria... Sabe? A desigualdade social é muito grande, né? Sabe? Né? No Brasil a desigualdade social é enorme, né? Não é a maior... Mas é uma das maiores, né? Então no nosso país a desigualdade é enorme... A desigualdade social é enorme... E um país, né? Que tem muito potencial... Pra ser uma potência, né? Um país rico... Economicamente falando... Produz muitos alimentos, né? Um país autossuficiente em alimentos... Mas a gente tem... Muito que aprender ainda, né? Essa questão... Moral, né? A questão da moral... A questão da moral... A questão da organização... A disciplina... Né? Nossos brasileiros tem muito que aprender, né? Mas o Brasil é um grande potencial espiritual... Né? E nessa questão também econômica, né? E espiritual também... Como referência, né? Espiritual... O Brasil também é uma referência grande... E... Tem tudo pra ser uma grande potência, né? Na verdade, já deveria ser uma potência, né? Há muito tempo... Mas ainda a gente tem um tempo, né? A gente tem essa... Esse tempo, né? Pra poder mudar, né? Nos tornarmos cada vez melhores... Pra atingir essa meta, né? Ser um país totalmente autossuficiente... Na questão de alimentos... Ser um país mais igualitário, né? Combater essas desigualdades, né? E... E ser o país referência, né? Espiritual... Pro mundo todo... E... Talvez depois até referência cultural, né? Quem sabe? Né? E... E assim... A gente ainda tem a chance... Deus ainda tá dando a chance pra gente... Pra nós... Evoluirmos em consciência, né? Tornarmos pessoas melhores... Pra entender o outro... Pra aprender a se colocar no lugar do outro... Ser mais solidário, né? Ser mais amoroso com o outro... Igual Cristo nos ensinou, né? Temos mais perdão, né? Pelo outro... Entendeu? É... Saber perdoar o próximo, né? Todo mundo erra, né? Todo ser humano erra... Ter paciência... E aprender a perdoar o próximo... O seu irmão, né? O outro... O outro é o seu irmão... Não é questão de... Ah, porque não tá numa religião diferente... Não tem que respeitar a religião do outro, né? Do próximo... Na verdade... Independente da doutrina ou religião... Todos nós somos irmãos... Porque somos... Filhos do Deus Supremo, né? Da consciência superior... Então, é... É... Deixar essa reflexão, né? Tá todo mundo preocupado, né? Com essa situação... E eu tinha avisado que... Essas coisas... Esses conflitos iriam se intensificar, né? No nosso sistema humano de vida... Eu tinha alertado sobre isso... E a gente pedir a proteção de Deus, né? De todos os nossos mentores espirituais aí... Que... Né? Esses mentores, né? Os da luz, né? Eles estão no batalhão de Cristo... Aqui no batalhão de Maria... E também em outros... Em diversos batalhões, né? E estão aí para nos auxiliar... Para nos ajudar, né? Os anjos, os guardiões... Os da luz... Os da luz, né? Que trabalham para a luz... Trabalham pelo amor... Pela gratidão... Pelo amor, né? Para a fraternidade... Estão aí nos auxiliando... Nós não estamos sozinhos... Eles estão aí nos acompanhando... Nos observando... A gente confiar neles, né? E... Pedir oportunidade para mudar... E ser... E ser uma pessoa melhor, né? Pedir, né? Essa oportunidade... Essa proteção... Pedir essas oportunidades, né? Na verdade... Para ser melhor... Né? Cada vez melhor e... E... E para a gente não voltar a errar, né? Novamente... E... Para a gente poder consertar nossas imperfeições, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem defeito aqui... Como ser humano... Todo mundo erra, tropeça, né? E... A gente, assim... É isso aí... Rezar, orar, meditar... A gente poder raciocinar melhor, né? Desejar o melhor ao próximo, sempre... Pedir muita paz aí... Que tenha um acordo de paz, né? Aqui para... Para a nossa cidade, né? Aqui para Januária... Não só aqui para Januária... Mas como o Brasil todo... No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, principalmente... Que tenha um acordo de paz aí... Que tenha uma trégua, né? Na questão da violência... A gente sabia que ia... Ia se intensificar... Ia se intensificar, né? E... E... É uma situação... Um ano muito preocupante para o Brasil, né? Por causa das eleições... Esse clima de... Né? De atrito, né? De um... De um lado extremo com o outro, né? E... É um momento muito... Muito... Delicado para o Brasil, né? E a gente tem que ter muita paciência, né? Que não vai ser um... Essa época de eleição aí no Brasil... Não vai ser fácil, não. Vai ser muito tumultuada... Vai ser mais forte do que... Bem mais forte do que nós passamos na última, né? Vai ser mais conflituosa... Por causa dessa... Dessa onda negativa, né? De fortes emoções pesadas, né? Negativos que a gente está vivendo... E vai ser bem tumultuado... Bem conflituoso... E a gente... Tem que pedir, né? Sempre pedir o melhor... A paz... Para que seja amenizado... Nessa situação, né? De violência e tudo... Seja amenizado... E eu sempre rezo... Eu peço o melhor... Para não ter uma guerra civil... Não ter algo pior... Não ter uma guerra, né? O conflito social e político... Não chegar nesse ponto, né? Tomara que a gente não chegue... Nesse ponto... Guerra civil é muito sério... E tomara que a gente chegue nesse ponto, né? A questão dos extremos... De se atacando, né? Falando todas as questões... Ideológicas, né? E... A questão de política é muito séria, né? E todo mundo... Todo mundo... Está com nervos... Com as emoções... A flor da pele, né? Todo mundo nervoso... E... Com a situação do país, né? Mas... Não ter muita paciência, né? Pessoal... E responsabilidade, né? Não só, né? A sociedade... Como sociedade... Mas... Os nossos líderes, né? Muita responsabilidade... O negócio é muito sério... E eu quero pedir, né? Normalmente... Normalmente... Muita paz... Muita paciência aí... Se Deus quiser... É... A situação aí... Vai ser amenizada... Para todos nós, aí... E... Eu quero pedir... Sempre o melhor... Para todos nós, né? Todos os nossos irmãos, aí... Beleza? Muita paz... Saúde a todos aí... Principalmente... Paciência, né? E... Eu pedi muita paz aí, né? Falou, pessoal... Não vou estender muito... Porque o vídeo não ficar muito grande... É... Eu desejo uma ótima semana a todos aí... Até a próxima... Falou, pessoal... Muita luz aí... Um abraço... Tchau...